Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social e importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Irmãos e irmãos e irmãs, boa noite. Conflito? Acho que não tem nada, né? Nós vamos falar? Sim. Apenas por dever de ofício, entre aspas, espírita, né? Conflitos, na verdade, nós não vamos tratar dos conflitos interiores, individuais, das criaturas. Nós vamos tratar de contenda, conflito de guerra, de briga. Porque ocorre e como isso pode efetivamente ser analisado sob a ótima espírita. Esse assunto é tratado, claramente, no livro dos Espíritos. O livro de teses vai fundo em todas as teses. Entretanto, mesmo quando nós tratamos, esse assunto é doutrinário, essencialmente doutrinário. Mas mesmo quando nós tratamos de assuntos evangélicos, a espiritualidade tem por norma nos pedir que cada um de nós cogite de analisar a questão, o assunto, a luz da razão, em primeiro lugar, com a maior profundidade possível e quando é possível também, à luz dos princípios, vamos chamar de científicos. Mas científico não é de alta internação, é científico, dentro dos conceitos da lei natural, que cada um de nós tem como princípio intuitivo, quer dizer, já catalisado dentro de nós. E lembro que com isso, como hoje, vai acontecer isso também. Para a gente poder chegar à análise da possibilidade e de como pode haver influência dos amigos espirituais, agora nós já estamos falando dos espíritos, nós estamos agora falando, na verdade, de influenciação, que é desencarnados para encarnados. Essa é a análise que nós vamos fazer, porque mesmo quando há um conflito entre dois encarnados, as pessoas costumam dizer assim, a pessoa está disciplinada, na verdade é orgulhoso, maidoso e não engolhe com a traga as coisas, nós vamos ver, todo efeito é que marca a roça. Até o outro dia eu fiz uma expressão curiosa, vamos mais discutir com fulano e tal não, porque ele é louco na cabeça. E eu fiquei pensando, até alguém que é louco do joelho, do passe, do fígado, mas é uma expressão forte, para demonstrar que a caminhadora não desequivada, porque ela deseja ser desequivada. É essa a questão, a postura. Mas então mesmo para a gente chegar nesse contexto, o que nós vamos ter que fazer uma introdução para poder chegar de como é o caminho, qual é o artifício que é utilizado pela espiritualidade para interferir e provocar, muitas das vezes, conflitos. Lastimavelmente, a gente, quando fala de influenciação espiritual, a gente fala um pouquinho só da influenciação boa, daquela fraterna, daquela que induz a criatura o bem, a gente só fala muito mais do mal, porque, lastimavelmente, o mal, graça por aí, nos interessa combater, o bem, o coração aberto e tal, então a gente só tratará de leve dele, não é isso? Então, nós convidamos todos a fazer uma seguinte análise. A linguagem fundamental do espírito é o pensamento. E, quando, enquanto espírito encarnado, na maioria das vezes, ou um percentual bastante alto, os pensamentos são expostos, são materializados, também, entre aspas, colocados no mundo material, através da articulação do mal. ou seja, a gente fala, e, para isso, foram criadas a lei natural, acabou colocando um catarizador pela orelha, para a gente conseguir ampliar os sons todos. Mas, o pensamento, nós temos que analisar. Qual é o fundamento dele? Qual é, inclusive, a definição? A definição mais explicativa, não aquelas definições científicas, nem nada. E, chegamos à conclusão de que o pensamento é uma emissão de energia. Porque, nós não vemos nada. Muitos de nós até pensam que o pensamento é alguma coisa etérea, um sonho, alguma coisa complexa que a gente não consegue entender. Mas, ela é, ele é, efetivamente, uma energia. E, aí, compete a nós, perguntarmos o seguinte, tá bom, mas o que é energia? E, aí, por isso, eu disse que, de vez em quando, você tem que dar até, aí, um pouquinho científico ir atrás, para poder conceder a razão de que a gente está buscando. Energia, tem lá uma definição científica, porque não precisa ninguém declarar, nem nada, nós vamos entender só. A gente pergunta para a ciência, a ciência é nem dizendo que a energia é igual, a matéria equivale, é igual, é a mesma coisa, é a matéria relacionada a uma velocidade incrível, que é a velocidade da luz ao quadrado. Olha, gente, a velocidade da luz, a gente aprende lá com eles, com os ativos da ciência, e que é de 300 mil quilômetros por segundo, da emissão. Imaginem o quadrado, 300 mil quilômetros por segundo, vezes 300 mil quilômetros por segundo. Então, já confia, e, aí, a gente se agarrou para essa parede toda aqui, né? Então, para nós imaginarmos, na verdade, tem que, não com relação a essa velocidade, para nós imaginarmos o que é essa velocidade, mas o sinal, o sinal de energia é igual à matéria. Significa, então, que a energia nada mais é do que o nome da matéria leva, quando ela matéria, o elemento material, é acionado a essa velocidade incrível aí. Então, a iluminação é uma e a mesma coisa. Quando nós dissermos, então, que o pensamento é uma energia, ele é mesmo, então, ele é uma matéria. Que tipo de matéria é altamente sutil, essencializada? A ponto de a gente achar que é uma extração, que ela é essencializada, mas ela é de tal ponto, de tal ponto, essencializada, mas é de tal ponto também matéria, que ela é lançada no mundo material e consegue fazer, influenciar o mundo material. Então, se a linguagem dos espíritos, a linguagem dos encarnados, verbalizada, é o pensamento, mas verbalizada, não é bem-vindas vezes, existe também a transmissão do pensamento e a captação do pensamento do encarnado. Então, é um momento de verbalizar. Por que seria diferente em se tratando com os espíritos, ou seja, das criaturas desencarnadas? Vamos voltar a falar. Estamos falando de espírito, todos nós somos espíritos, mas aqui nós temos um tratamento desencarnado, com a influência desencarnado. Por que tem que ser diferente? Quem são os espíritos? Somos nós. Então, se nós temos a capacidade de comunicação enquanto encarnado, por que nós não temos a mesma capacidade enquanto desencarnado? Aliás, tem que ser com maior facilidade, porque não precisa verbalizar, basta a gente fazer a emissão, a definição de um fluxo energético, a emissão de energia. Então, até há uma explicação dos amigos espirituais, do nosso filho, é o Léo Luiz, onde houver uma mente pensante, e é o caso, o encarnado é desencarnado, tem uma mente pensante. Onde houver uma mente pensante, haverá capacidade de transmissão do pensamento. Ele fala, na verdade, de transmissão até do fenômeno mediúnico, que também é uma inclinciação espiritual, é uma inclinciação através do pensamento, é uma transmissão, é uma conexão através do pensamento. E isso estabelece, vou voltar a dizer, onde houver uma mente encarnada. Então, nós temos a possibilidade de emissão de um pensamento e de captação do pensamento entre desencarnado e encarnado, entre encarnado e desencarnado, entre encarnado e encarnado, entre desencarnado e desencarnado. Ou seja, nessa linha cruzada toda de criaturas pensantes. Não há possibilidade de nós ainda falarmos em pensamento contínuo, que vai ver a sua razão, ainda no nível inferior da evolução do princípio espiritual. Lá na animalidade, por exemplo, inferior, animais nós somos também, mas nós vamos falar da animalidade inferior, lá o pensamento é fracionário, a ideia é relâmpago, ainda muito mais acionada por instintos, mas ainda não há racionalidade, que é o estágio em que nós estamos. Ora, essa possibilidade de transmissão e recepção do pensamento estabelece, sem dúvida nenhuma, uma forma de emissão, uma forma de captação, estabelece, para a gente estabelecer um paralelo com a natureza, uma simbiose. Sim, quer dizer igual, biose, a mesma maneira de ser, o mesmo caritério, o mesmo tipo de vida, estabelece uma simbiose. Na natureza, não é um simbiose útil e simbiose parasitária? A útil é aquela em que ambas as criaturas que estão em simbiose e mesma vida, e mesma vivência, os dois tiram vantagem. E a parasitária é um só, absorvendo o interesse dele contra o interesse da outra criatura. que às vezes leva até a morte. Na natureza, nós temos casos de simbiose parasitária que levam o hospedeiro à morte. Então, nós estabelecemos uma analogia com isso. Por que a gente diz isso? Por que essa simbiose, em termos do nosso estágio da animalidade superior, da homiedade, nós vamos chamar, na verdade, de simtonia. Viram que a palavra carica é o mesmo, o carical, sim, é igual, tônus, quer dizer, frequência. Ou seja, como matéria, que é o pensamento, uma vez ele curilar, uma vez emitido, ele estabelece uma vibração a ponto de, como nós estamos fazendo aqui, eu estou falando, e ele está se reverberando aí. Não vai se reverber, ele é matéria. E se ele é matéria, ele é molecular, ele é atômica. E, portanto, o rápido tem toda uma velocidade incrível, subjetiva, para determinadas circunstâncias. Só que, no nosso estágio, nós vamos impregnar o nosso pensamento, tanto como desencarnado, como como encarnado, nós vamos impregnar com os nossos objetivos, os nossos sentimentos, nós vamos tornar essa matéria, que vai me envolver aquilo que a gente objetiva através do pensamento, os nossos interesses, os nossos objetivos, essas frequências diferenciadas nos nossos raciocínios, que podem ser, na verdade, eficazes, destrutivas e podem ser construtivas também. Essa frequência, ela é, o pensamento, eu queria voltar um minutinho e dizer o seguinte, ela tem que é morilada, como é que é gerado, como é que ele é concebido, o pensamento. pode me ajudar? O irmão pode me ajudar a gente? O que é o pensamento é conseguir? Nós não vamos dar malta para ninguém, viu? Tá bom? Nós vamos só pedir ajuda, porque no final ainda tem pirimate, né? Tem água filmificada para o mundo, né? Então, pirimate de espírito e água filmificada, e não precisa ser de tacho, de garrafa, pérdida, não precisa ser que aquele copinho é tão eficaz quanto qualquer litro, e aí, meu irmão, quem me ajuda aí? O pensamento, ele é concebido ou onde? A mente. Aí, agora, eu vi bem. As pessoas botam o dedinho aqui e, na verdade, devem fazer a mesma que a continência que se faz aqui. Não é no cérebro, que a maioria dos criatórios dizem, é no cérebro. Não é. O cérebro é um emissor, na verdade, de impulsos magnéticos para o comando do corpo fisiológico. É isso. Agora, ele é um órgão do corpo físico. Ele vai para o buraco, vai para o mar, vai ser entregado, vai para o fogo, junto com o coração, com o laço, a unha, o pé, o joelho. É, ele é um órgão do corpo físico. Agora, para ele poder emitir esses impulsos, ele tem que obedecer no comando. E esse comando, na verdade, é do ser fundamental, que é ser denominado no nosso estágio de espírito. Eu digo no nosso estágio, até, eu costumo dizer que o espírito passa a existir na questão número 75, o livro dos espíritos. E até então, o princípio espiritual, o princípio intangente e tal, só vira, vira, entre aspas, a palavra, o nome, a designação espírita, a partir do instante em que começa a ter pensamento contínuo, que vai se verter, vai evoluir para a razão e depois até mesmo para o livro da vida. Mas, isso já é uma sequência do raciocínio. Ele é, então, produzido pelo espírito. E aonde? Até essa expressão, aonde, essa pergunta, está errada, porque aonde dá a designação de local. E a resposta é o que eu ouvi aqui, é na mente. E a mente, aonde fica, na verdade? Quando a gente fala aonde fica, dá a impressão que ela deve ficar ou em cima ou embaixo, ou na esquerda, ou na direita ou no espírito. Ora, o espírito é abstrato, indefinido. Na verdade, ele não é uma quebra, um tem em cima, um tem embaixo, ele é amorfo. Que palavrão, para se mudar de ver, amorfo, não é? Mas é isso. Amorfo quer dizer que não tem uma forma determinada. A forma que ele assume é aquela que ele define como a verdadeira do pensamento. Então, a mente é uma propriedade, não um lugar, é uma propriedade conquistada através de bilênios de existência. E essa propriedade, ou seja, essa mente, é lá em que o espírito, através de uma ferramenta chamada vontade, e para ter vontade, aí precisa ter pensamento contigo e nacionalidade. Aí não adianta falar, mas a minha cachorrinha tem uma vontade e tem um empassado. Não tem vontade, eu tenho necessidade da verdade instintiva de comunicação com outros ambientes. É isso. Porque a vontade é só mesmo nesse estágio, vontade, é a procura, só no estágio que nós estamos. A vontade é que nós estabelecemos, então, o que é o nosso interesse, o que é o nosso objetivo, o que é que nós pretendemos, quais são os desejos nossos. E isso tudo forma os pensamentos que a gente acaba imedindo no mundo material. Isso com relação ao desencarnado e, portanto, aos desencarnados também. a onda atualmente é capaz de ser produzida nessa tensão. Isso, quando se ele é matéria, ele entra numa velocidade pertinente ao interesse que aquele pensamento é emitido e, portanto, estabelece uma frequência. Uma frequência. E frequência é nada mais do que o tamanho da onda da emissão desse pensamento. Para usir a onda elétrica, a onda que esse ano é do rádio, da televisão é igual, da mesma maneira. ele entra da mesma forma, na mesma frequência. Ele, se entrar na mesma frequência, quem estiver naquela frequência capta o pensamento. E aí a gente pergunta, Mariana, e como é que uma pessoa entra na frequência? É uma questão de diversa, de sintonia, de estar na mesma, no mesmo caractere, no mesmo diapação, na mesma frequência. Ou seja, quando alguém medir, na verdade, um desejo, interior, de alguma maneira, vamos falar sempre das coisas ruins para a gente tentar unilar, cada um de nós nos unilados. Quando alguém formou um pensamento na verdade uniloso, como se o porém até se acossar do que de um dos herdeiros, por exemplo, e outros demais herdeiros, ele começa a engenhar o pensamento. Nós sabemos que nem a matéria, não é? Ao engenhar o pensamento e começar a pensar, a maquinar, a ação de como é que ele vai fazer para tomar os documentos, falsificar, arrumar alguém que faça aquela maracucaia toda que ele está desejando, ele emitiu uma frequência de pensamento no universo normal que cria um campo de força, gente. Isso é matéria, isso é matéria, é atômica, é molecular, cria um campo de força, campo de força esse, que é, também atinge criaturas que estão na mesma frequência, sobretudo, se ela estiver desencarnada, ela tem a grande vantagem que ela não tem o corpo físico que atrapalha a barbaridade da matéria tensa, o corpo físico é matéria tensa, o próprio cérebro é matéria tensa, ele acaba atrapalhando. Então, criaturas espirituais que estão na mesma frequência passam na verdade a entrar naquele campo de força e estabelecer uma simbiose, aquela simbologia que estabelece uma simbiose. Vou falar algo que é bem rasteiro, faz mesmo, toma mesmo, você é doido da tua vida, tira deles, essa pessoa não presta, é assim que são as sugestões desse tipo. Não pense que é alguma coisa altamente sofisticada, ó, ó, os mares se encapelam com os mares que não é conversa, essa conversa não é, os espíritos somos nós, passados para o outro lado da vida, a gente continua no mesmo diabasão que eu vou mostrar, não é isso? Com a mesma linguagem, às vezes, com os mesmos interesses, e quando se estabelece a verdade simbiose, está vendo, começa a ver a interferência espiritual. Esse preâmbulo é absolutamente necessário, porque não passava a gente dizer o que nós vamos ler que está no livro dos espíritos, que é entrando na temática mesmo, e influi, os gúminos não importam muito, sei que tem gente que gosta de ir lá na internet verificar, está na parte segunda, no capítulo nono do livro dos espíritos, na questão 459, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, formulou a pergunta do Kardec, vamos abrir um parênteses rapidinho, o Kardec não perguntava alguma coisa para o espírito, o espírito respondia, ele dizia, ah, tá bom, vai para o livro, para aquele que eu vou organizar para o livro dos espíritos, não é nada disso, formulava 10, 15, 20, 100 vezes a mesma questão, para 10, 20, 30, 40, 50 metros, em 10, 15 lugares diferentes, países diferentes, até as respostas serem concordantes, se forem concordantes e lógicas, racionais, e que não conflitam com a lei natural, ele, então, transformava aquelas respostas naquilo que era mais sintético possível para uma resposta. Querem ver a resposta, então, influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Gente, muitos de nós somos dirigidos constantemente pela influência de amigos espirituais, e nem sempre não pensam, ah, mas é espírito maligno, não, muitas das vezes são interferências de espíritos comuns, normais, afinal de contas, nós vivenciamos, nós vivenciamos uma plena de espíritos amigos, inclusive, familiares e amigos o tempo todo conosco. Agora, basta ter uma rusga, principalmente uma rusquinha do passado que ficou aí entre o entendente e que nós, encarnados, num determinado instante, dizemos, ainda bem que aquele lá se foi, aquela se foi. Estou falando em pensamento disso, hein? Ainda bem era quem arruinava a família. Pronto, gente, pronto. Formulei o raciocín que emitiu, fez uma emissão mental, que criou um campo de força que está vibrando numa vibração, inclusive, muito lenta, porque ela é de baixo teor, ela é destrutiva, a criativa, a de bondade, de benefício, de fraternidade, essa é ultra rápida, como a luz, e é captada imediatamente por quem foi direcionado. Esse pensamento que eu fiz, nós direcionamos para a pessoa X, não foi? Aquela pessoa, ainda bem que foi embora, não é? E aí, aquela pessoa marcava as mesmas mágias que eu estou dentro do arquivo como encarnado, e aí estabeleço, entro naquela frequência, e o que que eu vou fazer? Eu vou tentar dar um troco. eu, espírito do outro lado, vou tentar dar um troco. Não é assim que são as coisas? A maioria das pessoas, mãe, quando se sente ofendida, não diz, isso aqui ficou entalado na minha garganta, olha como a gente usa a discredição até fisiológica, está entalado na minha garganta, deixa estar, eu vou esperá-la dar certo. Olha o que as pessoas falam, Deus é bom, Deus é justo. A gente vai botar até na mão do criador, a nossa tentativa de dar o troco para a outra criatura, Deus é para, é essa a expressão mais fumo ainda, e se estabelece na detalhe, assim, em ânimo entre as criaturas, e há uma vivência simbiótica, ou seja, uma vivência em que as pessoas estão gravitando os pensamentos na mesma frequência. E, obviamente, as sugestões da criatura espiritual estão, naquele instante, vivenciando na mente da criatura encarna. E aí, se estabelece no dia a dia, ah, mas tem pensamentos bons? A maioria, a maioria. Afinal de contas, eu sei que muitos de nós, nós, evocamos amigos espirituais de altas esferas, nos dirigimos ao Criador, a Deus, para a solução dos nossos problemas pessoais, homenzinhos, no dia a dia. E é claro que na escada da evolução, esses pensamentos vão bater no primeiro e segundo degrau da espiritualidade. O nosso titio, o nosso avô, o nosso primo, o nosso amigo, que está interessado em nos auxiliar. A grande maioria, assim, que provoca o auxílio. Agora, existe uma minoria que capta, na verdade, a emissão do pensamento negativo, entra naquela frequência e estabelece, estabelece essa frequência. Nós falamos de unidade emissor e unidade receptora. Se não houver uma unidade receptora, o nosso pensamento, na verdade, só interessa, a gente vai, vai para o infinito, mas ele não se interna, ele é matéria. A matéria não se interna. Agora, eu queria só também estabelecer um outro parênteses. Se a gente falar isso que nós estamos falando, não para um pessoal espírita, como é o caso de todos aqui, já leu, escutado, compreendo o que é o Espírito, sabe o que são Espíritos, e até o final de si, é tudo o que é o Espírito, mas para poder abordar essa, 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 eu preciso dividir a existência do Espírito. E como é que eu divido a existência do Espírito? Os Espíritos nos ensinaram a utilizar o raciocínio na área filosófica, uma relação de causa e efeito. Até, a ponto, e o Kardec nos diz isso com valesa, uma anotação dele quando fala de Espírito, dizendo que o ser, o Espírito, é o corolário da existência do Criador. Quando a gente fala Criador, já pressupõe, na verdade, que nós todos somos Criadores. Nós temos, por origem, por fato, o gerador, por gênese, o Criador. Que é o nome que vem entender o Criador. A gente simplifica do nosso lado, aqui no ocidente, a gente simplifica a designação de Deus, não é isso? Agora, vejam bem, se o Criador tivesse criado apenas, então, é um raciocínio lógico, apenas, então, somente a matéria, o que aconteceria com a criação? Um deserto, imenso, imenso. E até nem se poderia falar, a matéria não evolui, a matéria se transforma, porque ela, em si, ela não tem indivíduos da matéria, ela é sujeito paciente da lei natural, e, portanto, ela, em si mesmo, ela se transforma, aliás, eu ia ter em termo verbal, porque na fossa ativa, ela se transforma, não é na fossa massiva, ela é transformada pela lei natural, e não se transforma, se ela se transformasse, a matéria, na verdade, inteligência, e poderia se transformar, não é o caso, a matéria não é inteligente, ela é transformada pela lei natural, com um sentido, ela é transformada para um objetivo, nada na criação é inútil, muito menos do que nós estamos falando das vezes, do começo, do princípio das coisas, a matéria é transformada para servir de veículo, de meio, de evolução, de quem? De quem? Se o criador tivesse só pegado a matéria, ela não precisaria evoluir nada, porque não seria para ninguém, ela não é inteligente, seria um deserto, entre aspas, um deserto imenso, então, existe uma criatura que é, essa sim, evolutível, essa sim, é que vai progredir, e a matéria vai ser transformada para servir de instrumento para a evolução dessa criatura, que a denominação dela é lá para trás, princípio e pergente, aqui no nosso tempo, no nosso estágio, é denominado de espírito, eu só acusando, só raciocínio lógico para contestar, ou para responder a uma criatura, dizer, eu preciso dividir esses centros de espírito, espírito lá, espírito cá, e o que é preciso é entender, que a evolução, a evolução, se dará para todo o sempre, para essa criatura, nós vamos, sem dúvida nenhuma, é o nosso destino, também a palavra destino é o poder triásco, não é aquele fada, essa palavra, porque é, é a livre intercussão da evolução da criatura, para todo o sempre, nós vamos para a perfeição, quando um da nossa, lá de Aldeia da Serra, você falou a palavra de Aldeia da Serra, disse, ô tio, por favor, ele estava falando comigo, ô tio, na verdade, e aí, a gente, então, não vai morrer mais? A gente vai evoluir, para todo o sempre, a gente já não tem morrer, nós já temos bilhões de anos de experiência, na verdade, de múltiplas, milenárias, de revidas, porque para evoluir, e a gente tira essa dedução, cada um de nós, tira essa dedução por cada um de nós mesmo, nós vamos desencarnar, vamos falar a palavra biológica, nós vamos morrer, nosso corpo físico, fisiológico, é, em falência orgânica, e nós vamos morrer, nós vamos aqui na frente, a gente já está morrendo mais tarde, com os 90, 100 anos, 110, cada vez vai aumentar mais isso daí, mas, nós vamos, é, é da sequência evolutiva, mas, nós, espíritos, vamos continuar, na verdade, sobrevivendo, a essa morte fisiológica, e vamos, então, evoluindo, ah, então, agora que vem a questão, para proceder a essa evolução, é preciso, e agora, atende aos dois lados, encarnado e desencarnado, é preciso renascer, é preciso reviver, é preciso reencarnar, a gente pode falar a primeira palavra, é reencarnar, é vir para o corpo de carne, para evoluir, mas vai, esse corpo de carne, esse corpo de matéria, ele vai correr, vai, mas não vai desaparecer, a matéria, a matéria, não desaparece, ela, é transformada, e, portanto, nada se perde, tudo se transforma, o mundo esquerdo, é só o francês, por favor, não é, vamos assistir isso aí, então, nada se perde, então, mas nós vamos sobreviver, e mais do que isso, nós vamos ter de nascer, nós vamos ter de morrer, vamos ter de renascer, de morrer, e renascer novamente, e até isso, está no túmulo da década, língua, nascer, morrer, renascer, novamente, reencarnar novamente, é a lei, tal, é a lei, tal, é o ar, e o ar, é isso aí, olha, agora, reencarnação, é uma expressão, que nós espíritos gostamos muito, ela está dentro de uma lógica evolucionista, clara e precisa, às vezes que os espíritos conversam, os espíritos se encarnaram, conversam com a gente, quando nós estamos desencarnados, conversando com as outras pessoas, quer dizer, a gente insiste, tem essa prova científica, mas mais do que isso, para evoluir, já é o mensagem que a gente dá, não é possível que o criador tenha criado todos nós aqui, num instante, exatamente, corpo e alma, alma e corpo, num instante da concepção ideológica, gente, se fosse isso, todo mundo era igual aqui, não tem ninguém igual, tem gente parecida, não é igual, até um negócio, isso já é a prova, de que nós estamos em estágio de evolução, mas a palavra reencarnação lá fora, até mesmo, para a gente estudiosa, ainda da urticaria, não é verdade, você fala, olha, não, não fala em reencarnação, Salamanga não agarrou três vezes, olha, é de satanás, a pessoa já não quer mais saber disso aí, e ela é a chave de ouro da compreensão, ela não é uma simples expressão, ela é, na verdade, ela enfeixa o raciocínio da possibilidade de evolução, a ponto de ter a própria ciência hoje em dia, a própria ciência, maior físico, vivo, quântico, se chama mítico, dos grandes, por favor, é combinado que você não checa aí, não, vai chegar em casa, mesmo no automóvel, quem não estiver dirigindo, fuça lá na internet, lá no iPad, no iPhone, e até no, ai meu Deus, vai lá, vai lá, vai lá, veja lá quem é o amido de cozônia, é encarnado aí, é a maior autoridade, de física quântica que existe, encarnado, que, inclusive, o Deepak Chopra, disse que ele é, sem dúvida nenhuma, um dos mais luminosos espíritos, os olhos, então, de que nós podemos vivenciar, com temporalidade, e, no livro, ele avisa cada alma, falar claríssimos, claríssimos, ele dizendo, escrevendo, a ciência da reencarnação, olha, a ciência da reencarnação, é o novo paradigma, de toda a ciência, olha só, aí ele dá a explicação, até porque, não há possibilidade, de se conceber, o contínuo um, quer dizer, o estabelecimento, da contiguidade, para toda a eternidade, da lei natural, senão, através, de revivescências, de vidas, sucessivas, ele mais, agora, mais, o grande, e até a determinidade, a necessidade, isso já era um outro ponto, do livro dele, isso é a física da alma, então, gente, a reencarnação, é fundamental, para nós entendermos isso, a criatura, ele está viva, ela desencarna, agora, vou usar a expressão, com relação ao espírito, o corpo homem, o espírito desencarna, o que ele quer dizer desencarna, ele não precisa daquele corpo que cabe, mas ele tem um corpo espiritual, uma porção de matéria, para ele poder continuar atuando, o material, e através do pensamento, ele estabelece, essa conexão, que nós vamos compreendendo, e agora, com o assunto, a influência, na verdade, vamos continuar, perguntando, com que fim, o cateco não deixava as coisas lá, ele não queria que contínua, essa que ele, os espíritos falaram uma coisa, ele dizia, vamos ver porquê, vamos ver se resiste, se continuar o raciocínio, ele perguntou, com que fim, os espíritos imperfeitos, só, ele já, planificou, quem é o espírito, que vai fazer, com essa ação espiritual, negativa, com que fim, os espíritos interver, não se induzem ao mal, gente, a resposta, deixa a gente, com o espírito encarnado, deixa a gente, orelha de pé, deixa a dele, bebe, para que, só faz com ele, como ele sofre, é, na verdade, o mal, produzido pela mente, da criatura, que diz, se é muito bonzinho, eu vou mostrar que você não é tão bonzinho, quanto o que é, e ele continua aqui, a súbita do homem, isso diminui o sofrimento, ele está em total sofrimento, quando ele vê que alguém não está sofrendo, ele vai tentar, vai tentar escarafunchar, como é que ele vai tentar escarafunchar? Pesquisando, escarafunchando, os pensamentos dessa criatura, o pensamento é uma janela certa, para se aderecer, a sintonia, a simbiose, então, aí pergunta, isso diminui o sofrimento, ele poder fazer esse tipo de coisa? Aí a resposta, não, mas fazem isso por inveja, por não poderem suportar, o fato de você ser feliz, olha só, que coisa, não é assim também, meio no mundo material, no mundo normal, tem relação, tem criaturas que tem uma inveja, e não sei se é que ele mesmo, tem simbiose, e isso estabelece, o pensamento dele, estabelece um efeito negativo, uma simbiose, eu não consigo ver, o que é a lógica aqui, que é a questão da história? 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, é isso que a gente está falando, ok, eu pensei que a gente tinha eternidade, quando ele falava que a gente ia até as nove, eu achei que era às nove da manhã, mas vamos tocar em frente, e então, a questão, que nos compete agora, como espíritas, é dizer, bom, agora a gente já sabe, quem é que está produzindo essa influenciação, qual a causa, não adianta a gente ficar botando a culpa em ninguém, nós é que atraímos, atraímos o nosso pensamento, as nossas ações, nós é que abrimos a porta, a janela, e então, tem a nossa pergunta, a gente não pode simplesmente falar do mal, e deixar desse tamanho mesmo, que a gente já ia perguntar, como é que a gente faz então? Em primeiro lugar, por que Deus permite que os espíritos nos recitem para o mal? E ele diz, é porque, a resposta é cumprida, eu vou, a primeira parte, eu vou sintetizar, ele diz, sabe por quê? porque nós também somos criaturas imperfeitas, e também vivenciamos uma linha de pensamento, de ações e tal, que produzem isso daí, aí, olha como termina a resposta, se for esse propenso ao assassínio, se a gente tiver uma propensão ao assassinar, que trouxer, dentro de nós, nessa mágora, de sermos uma criatura assassina, terá-se em forma de ti, uma nuvem de espíritos, a te alimentarem com o ritmo desse tendor, é um monte de espírito interessado, dizer, ai como, vai, isso ocorre muito com as drogas, muito com as drogas, o envolvimento, por exemplo, a droga íssima, que é o álcool, o que há, influenciação de espíritos, que foram alcoólatras, que induzem as criaturas, tal, mais, é demais, vai, vai pro sol, eu perguntei pro outro, eu perguntei pro irmão, eu perguntei pro Chico, o Chico disse que o irmão me respondia, pessoalmente, por que que as pessoas alcoólatras, às vezes, se a família não tem mais, fica jogada na rua, e tal, por que que eles vão pro centro das praças, na grama, se deitar, saem lá daqueles cobertores, infectos, coitados, e vão pro centro da rua, e o Chico disse, o nosso irmão está dizendo, que esses espíritos, do outro lado da vida, não tem como chegar numa, numa bodega, e dizer que dá, uma pica, ele dá uma cachaça, então, o que que ele faz? Ele inspira, a palavra inspirar é fundamental, inspirar é assoprar, ele inspira, aquela criatura, a tomar algo, e ir para o sol, por que, o que que acontece com uma criatura, que fica o tempo todo no sol? Ela transpira, ela excura, e essa transpiração, é nada mais do que o fluido, é típico, e é aspirado, literalmente aspirado, pelos amigos espirituais, que eram, também, alcoólatras, mas que estão na espiritualidade, e aí, para a gente encerrar, na verdade, e aí, como é que faz? A pergunta final é, como é que a gente pode neutralizar, a influência dos maus espíritos? Alguém avisca a resposta? Duas palavras, orar e vai reagir, ainda um pouquinho, esse é veículo, orar e vigiar é veículo, é praticando o bem, porque o bem, gente, o bem está em conformidade, com a lei natural, quando o Gabriel perguntou, para os espíritos, o que era o mal, eles responderam, o que é o bem, é estar em conformidade, com a lei natural, é praticar o bem, quando nós, por qualquer razão, alguém quiser se insuflar, um espírito passa por nós, e diz, eu quero ver, o que esse cara está pensando, que eu vou já já, bagunçar o colher do dele, e eu estou pensando no bem, eu estou orando, eu estou vigiando, eu estou respeitando, eu estou no trabalho, de assistência espiritual, para a criatura, não precisa ser, e assistência material só, dar o sapato, dar a comida, dar o paletó, também é ótimo, é maravilhoso, mas simplesmente, gente, auxiliar a criatura, a se modificar, a se estruturar, a dar a criatura, um novo rumo de vida, é estar no bem, e orar, não é apresar, é apresar, é decorar palavras, orar, é sair de si, é elevar-se, espiritualmente, é criar pensamento, que cria um campo de força, positivo, favorável, sonhador, esperançoso, é isso, e vigiar, não é outra criatura, é para vigiar, é para vigiar, seus próprios defeitos, e analisar, suas próprias virtudes, para potencializar, Jesus mesmo, na prece que nos ensinou, pedindo, ele diz que nós pensamos ao Criador, que nos livra do mal, e agradece, muito obrigado, e a paz a todos. Mestre, amado, nós te agradecemos, as bênçãos de todos os dias, nós te agradecemos, Senhor, a saúde relativa, te pedimos, Mestre, também, pelas bênçãos do trabalho, e muito, Senhor, por estas noites de glória, que aprendemos, e recordamos, através do Teu Evangelho, as nossas necessidades, para o dia a dia. Mestre Jesus, que este tempo, de oração, possa realmente, trazermos, conforto, consolo, ânimo, esperança, para podermos, todos os dias, na luta, mas na alegria, de ter vencido, algo mais, que não pudermos, no dia anterior, para amanhã, sermos, mais fortes, em nossas fraquezas, e menos fracos, para sermos, mais corajosos, para todos, os embates, do dia. Queremos, Senhor, crescer, em evolução, e dividirmos, Mestre, ser conosco, que os amigos, espirituais, nos fortaleçam, através das palavras, do Páscoo, do Evangelho, mas que isto, permaneça, em nossas almas, hoje, agora e sempre.